O programa Bahia Motor andou na Chevrolet S10 Z71, modelo que agrega ainda mais valor à já tradicional e famosa picape. A Z71 chama a atenção por onde passa. A Chevrolet S10 já é uma picape muito famosa, pelos seus atributos, pela sua robustez no campo, mas o modelo Z71 consegue agregar ainda mais valor a esse modelo, porque realmente ela tem uma frente muito robusta, uma frente muito linda, uma grade que chama muito a atenção por onde a gente passa. Essa grade mostra robustez e mostra muita beleza. Realmente fica muito harmônico esse conjunto. Os faróis com a grade, essa logozinha do Z71, o Chevrolet em preto, no meio de fora a fora da grade, e os vincos laterais, os apliques no carro, dão um visual muito charmoso, muito esportivo para o carro. E tem algumas coisas que chamam a atenção e que eu gosto bastante. Esse Santo Antônio de série, ele é muito bonito. Ele é charmoso, ele chama muito a atenção no carro. Ele é de série e tem muitos outros atributos do carro. A Chevrolet S10 E71 é a versão mais cultuada por fãs de picape de estilo aventureiro. E o modelo se diferencia por um pacote de itens exclusivos e funcionais para trilhos no fora de estrada. A nova picape da Chevrolet nasce com o mais robusto conjunto mecânico de chassi, suspensão e tração disponível para a plataforma. A S10 E71 possui mais de 20 itens de personalização. Destaque para os equipamentos desenvolvidos exclusivamente para a nova versão, como o Santo Antônio, os estribos em formato tubular. Eu adoro esses itens. Eles dão um destaque todo especial para esse novo modelo. O conjunto propulsor da S10 E71 é o mesmo das versões mais sofisticadas, contando, inclusive, com o exclusivo sistema CPA que reduz os níveis de ruído e vibração. O motor 2.8 turbo diesel de 200 cavalos e 51 kgfm de torque vem com as mesmas evoluções aplicadas recentemente à linha de produtos. A transmissão é automática de 6 velocidades. A programação eletrônica é igual à da versão High Country e a S10 E71 apresenta, segundo a fábrica, os mesmos números de performance no asfalto, 0 a 100 km por hora em apenas 10,1 segundos. Quanto ao consumo de combustível, a picape faz 8,3 km por litro na cidade e 10,6 km por litro na estrada, de acordo com o padrão do Inmetro. Lembrando que essa picape é movida a diesel. A S10 E71 está bem posicionada no portfólio da Chevrolet. A Chevrolet tem a LT, LTZ, a Z71 e a High Country. Agora, ela tem alguns equipamentos interessantes, como piloto automático, assistente de descida. A S10 E71 também vem equipada com seletor eletrônico para ativação da tração 4x4 e da reduzida, além de controle de velocidade para descidas íngremes. O sistema, acionado por um botão no painel, é útil para reduzir escorregamentos em ladeiras com piso de baixa aderência. Muito útil esse item! A S10 E71 é ofertada em 4 opções de cores para carroceria. A picape vem equipada com bons itens de segurança, conveniência e conectividade, entre eles, 6 airbags, acabamentos premium dos bancos e MyLink com Android Auto e Apple CarPlay. Com a introdução desta nova versão, a S10 Turbo Diesel de cabine dupla passa a ser comercializada em 5 níveis de acabamento, LS, LT, Z71, LTZ e High Country. A versão Z71 foi inventada pela Chevrolet nos Estados Unidos e cultuada há mais de 4 décadas pelo mundo. Segundo a Chevrolet, para receber a chancela Z71, a picape precisa, além do mais alto nível de robustez, de um pacote de itens de design exclusivos e funcionais. Ao todo, a Z71 traz mais de 20 itens de diferenciação em relação à versão LTZ, por exemplo. A S10 E71 chega em configuração única e muito bem equipada. Entre os itens de comodidade, aparece a câmara de ré de alta definição e a direção com assistência elétrica inteligente. A lista inclui ainda freios ABS, com sistema de distribuição de frenagem e controle eletrônico de estabilidade de tração, calibrados também para o uso fora de estrada. Assim como as outras configurações da S10, a Z71 é igualmente equipada com chassi, suspensão e mecânica reforçadas. Resumindo, a Chevrolet continua muito bem no segmento de picapes e olha que está anunciando grandes novidades para os próximos meses. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma